Oiê! Bom dia! Ei! Tô com uma... Nós estamos indo agora para o pediatra, porque a Olivia tem consulta agora. Não é mesmo? Ela acabou de acordar. As vacinas acabaram por um tempo, então a gente tá feliz que ela tem consulta, mas não tem vacina. E lembram que no último vídeo eu mostrei para vocês que eu comprei uma nova fralda descartável para ela? O que eu tava fazendo? Eu tava comprando uma fralda mais barata, ela usava durante o dia e à noite, Pampers. Porque de todo jeito a Pampers é um pouco mais cara. Então eu comprei pela primeira vez no supermercado Albert Heine, aqui na Holanda. E aí, gente, eu não sei se foi a fralda que deu uma alergia muito forte no bumbum da Olivia. Ontem eu até liguei aqui no pediatra perguntando se poderia ser a fralda. E eles disseram que pode ser, mas é bem provável que seja os dentes. Agora ela tá com os dentinhos nascendo, então pode até ser dos dentinhos. Nós vamos confirmar agora no pediatra. Ela chorou muito de dor e eu fiquei morrendo de dó, né gente? Porque é uma assadura forte dessa. E aí eu tô usando um creme muito bom que eles usam aqui, que chama Sudocream. E eu tô usando também o da Veleda, que eu amo. Ela usa o creme da Veleda desde quando ela nasceu e nunca teve assadura. Então pode ser da fralda ou dos dentinhos, né? Porque pela primeira vez ela teve assadura. Não, mas o óleo mesmo é gigantesco. Então é bom. O que é isso? É 2 novembro. É, desculpa oIndianás. Então, é ando de casas de avesse. o melhor do seu rosto. É, o que eles vai atender o fogo. Tá me muito, tá? Tá amando? Ops, não é? Isso é? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? 17,5. 43,4 E aí? E aí? E aí aí? E aí E aí e aí? 59,5 Agora, agora, eu cinco. o E aí E aí E aí Vamos lá? Two filhos. O que você viu? Fui meses e seis meses. Ah, mas não é? Ah! Como o dia, a segunda, a segunda. Então, a Olivia está fazendo bem. Sim, ela está indo muito bem. Está super saudável e a assadura é realmente dos dentinhos. E aqui é a sala de espera. Ali são os trocadores. Aqui as criancinhas podem ficar. Brincando. Isso aqui é basicamente toda a Holanda. É o mesmo sistema. Toda a cidade da Holanda tem um lugar desse. Que é esse poço de saúde. Só para crianças de 0 a 4 anos. Saímos do pediatra e nós estamos indo no supermercado. E aqui nesse lugar é tipo um centro comercial. Tem várias lojinhas e os supermercados. Tudo num único lugar. Não é na nossa cidade, mas é próximo. Então, eu sempre venho aqui. Nós estamos entrando na loja Blocker. que é uma loja super popular aqui na Holanda. Tem de tudo muita coisa legal. Eu não sei se eu posso filmar, mas eu vou tentar mostrar um pouquinho. Eu quebrei a nossa lixeira essa semana. E aí a gente está olhando uma aqui para ver os preços. E olha essa aqui, que tem dois lugares. Que legal, para separar os lixos. Essa custa R$ 84. A nossa é do mesmo tamanho, só que é de plástico. E a gente quer uma assim, de alumínio. É melhor. A Blocker agora vai ter uma sessão de bebês. Eles já estão começando a colocar aqui. E disseram que até semana que vem vai ter muita coisa para bebês. E as Pampers aqui estão muito baratas. Esse pacote com 36 fraldas, por R$ 7,50. E aqui, eles estão começando a colocar os produtos de bebês. As vasilhinhas para papinha. Mix está ali comprando o nosso latão de lixo. Estamos no supermercado. Mix vai fazer um suco de laranja. Nice to have it at home. Yes. But it's a little bit too big. Aqui nós temos batata. O Mix quer comer batata assada hoje. Salada, tomate e cogumelos. Deixa eu pegar um alho poró. Cebolinha. Vamos de chegar do supermercado. E as nossas comprinhas de hoje foram essas aqui. How much you pay, amor, for everything? 34,95 euros. 34,95 euros. Isso aqui é bem gostoso para colocar na água. E aí você tem uma limonada. A gente comprou essa. E essa daqui porque estava as duas por R$ 4,50. Batatas, cogumelos, tomates, brócolis orgânico para olívia, gengibre. E aqui nós temos milho porque eu vou fazer uma carne com milho para comer com pão francês. Salsichas vegetarianas. E aqui nós temos o nosso latão de lixo. Yes. Aquele ali está quebrado. Está bem sujo aqui. Mas olha, eu estraguei a tampa dele. Não funcionou. Yes. Agora nós temos um de alumínio, muito bom. E? Ótimo. E agora eu vou fazer a nossa comida porque, como sempre, já é bem tarde e a gente nem almoçou. Nós só tomamos café da manhã, fomos para o pediatra e até agora são 3 horas da tarde. Vou fazer almoço agora. Nós vamos comer pão com carne moída e milho. E olha isso, gente. Eu não coloco óleo. Isso aqui é tudo óleo que sai da carne. Essa carne aqui é do Lidl. Eu não gosto de comprar a carne do Lidl porque ela é muito gordurosa. Geralmente eu compro no Albert Heine que não sai esse tanto de manteiga. Alguém viu a Olivia? Cadê a Olivia? Olivia, cadê a... Achou! Achou, Nini! Essa menina está muito sapeca, mamãe. Ela anda a casa inteira. A mamãe não estava achando essa princesa? Vem, filha. Vem cá. Vem, né, mamãe? Vem! Vem! Uau! Mamãe! Já está engatinhando essa princesa. Vem, filha. Vem, amor. Está quase chegando. Vem. E aqui? Oi, tchau. Eu não quero brinquedo, mamãe. Eu quero a câmera. Yeah! Bum! Oh, ok, mamãe. Você não me dá a câmera, eu vou voltar. Eu vou procurar uma coisa mais interessante. O que é mais interessante? Tadinha, está com o nariz escorrendo porque o papai chegou em casa ontem gripado e ela pegou também. Ó. Aqui. Oi! Fala, filha. Vá. Hora do papá com o papai. Hoje ela está comendo abóbora, quinoa, brócolis e ovo. Eu tenho uma ajudante. Está ajudando a mamãe. Está ajudando. Eu estou aqui separando as roupinhas dela para passar e dobrando as roupas, organizando e ela está aqui no meio. É. Está ajudando a mamãe. Hoje nós viemos jantar fora. Nós viemos num lugar incrível, preço maravilhoso e muita comida boa. Tchau. 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 E esse cabelo? E esse belo, mamãe? Ah, não. Esse belo está... Temos uma bebezinha acordando aqui. Vamos ver essa princesa acordando. Ela já acorda sorrindo. Cadê a minha princesa maravilhosa? Oi? Bom dia. Bom dia, amor da mamãe. Tudo bem? Ela agora acordou da sonequinha dela. Vem com a mamãe, meu amor. Vem. Vem. Pronto. Ai, não, mamãe. Bom dia. Hum, que delícia de neném, gente. Que delícia. Já acorda feliz. Hoje nós estamos aqui. O papai foi trabalhar muito cedo. Ele saiu às seis da manhã. E hoje o tempinho está chuvoso. E já começou o outono aqui na Holanda. Então, as árvores já estão ficando amareladas. Está muito bonito. Lá fora. Está bem friozinho aqui. Olha que delícia de chuva. Agora é só chuva e frio, né? Para nós aqui na Holanda. Acabou o verão. E a gente vai ficar mais dentro de casa. Papai. Papai, como é? É o papai, amor. Colívia. Vem comprar as partes. Oi, papai. 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 Vamos trocar uma fraldinha de uma princesa muito linda. Super fácil trocar a sua fralda, né, filha? Super fácil. Olha isso. E olha o que ela faz. Já pulou do trocador. Ups. Ups. E... Quique. Pum. Deixa a mamãe trocar a fraldinha. Não. Não pode pegar a câmera. E é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso vídeo. E se você chegou agora através desse vídeo, se inscreva no canal pra acompanhar todos os nossos vídeos. E me siga lá no Instagram, porque eu tô todos os dias lá mostrando a nossa rotina, nosso dia a dia, na íntegra. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintal